E nessa trilha tem... Sai mosquito, cara! Deixa eu gravar o vídeo, mosquito! Ô, mosquito! Embaixo da chuva tem mosquito também, né? Seguinte, está chovendo agora, como você pode ver e ouvir. É domingo e está frio. Sinceramente, eu não queria estar aqui agora gravando esse vídeo. Mas eu tive uma ideia de passar para você aqui um conhecimento que eu acho que pode ser bem interessante. Eu venho usando já há bastante tempo. É uma coisa que todo fotógrafo experiente sabe. Então, olha só, a gente está aqui nesse Parque Nacional desde sexta-feira. A gente veio passar o final de semana para cá. E agora estamos prestes a voltar para Toronto. E é o seguinte, ontem fez um dia lindo. Até vi que eu estou com óculos de sol aqui agora. Um dia de bastante sol. A gente foi fazer uma trilha que eu gosto muito, que é meio longa. E eu fui lá para fazer fotos também. E você vai ver agora, durante o que eu vou falando aqui. Eu estou pensando se você continua esse vídeo aqui da chuva ou do conforto de um lugar seco. Eu vou decidir ainda para a gente já ver como é que funciona. Mas, enfim, a gente fez aquela trilha de 8 a 9 quilômetros. Chegou lá no topo da vista. Você vai ver alguns takes, como eu falei, do lugar, da situação. Então, é tudo muito fotogênico com certeza. É legal para passar o dia na natureza e tal, imerso. Mas, para a fotografia, pasme você ou não, dias como hoje. Bom, já doei mais no sangue aqui, hein? Dias como hoje rendem fotos. Eu não vou dizer melhores do que dias como ontem, mas fotos talvez mais carregadas de drama e emoção. Eu vou te mostrar aqui agora, para você ter uma ideia, a diferença que um filtro polarizador faz em dias como hoje. Então, você pode ver que como está tudo molhado, o asfalto está molhado também, as folhas todas são molhadas. E eu tenho esse difusor gigantesco aqui, que são as nuvens. Aí, eu polarizar a luz é como se tudo ganhasse aqui uma energia, tudo fosse ligado na tomada. O verde fica mais verde, o asfalto fica mais preto. Então, para fotografar a natureza, eu acho que uma das situações mais poderosas para você tirar proveito é em dias como hoje, na chuva ou logo depois da chuva seria o ideal. Então, você pode pegar um pouco de névoa ambiente, tipo agora, dá para ver bem ali. E quando aumenta a chuva, por exemplo, aquela névoa vai embora, quando para, ela volta. Então, para você chegar em fotos talvez mais ricas aqui em drama, para você chegar em fotos fora do trivial, fotos mais carregadas de personalidade, etc. Dias como hoje vão custar mais caro para você aqui, talvez em bem-estar, até alguns litros de sangue, dependendo onde é que você está. Mas vale muito a pena, é uma diferença que você vai ter aí no seu portfólio. Muita gente em dias como hoje ficam tristes, desapontadas. Ah, não vou sair de casa, para que eu vou tirar o meu couro aqui do sofá e sair para fotografar, ficar encharcado aqui, pegar um resfriado, talvez eu possa ficar em casa. A minha resposta é porque as suas fotos vão ficar épicas. Eu sempre fico esperando chover, ou dias depois de chuva, passar com a minha câmera em mãos, fazer fotos. Agora, muito importante é você ter um equipamento que seja, pelo amor de Deus, compatível com esse tipo de clima. Aqui você pode ver minha câmera, está 100% encharcada, a minha lente também. Então, tome cuidado para pegar um equipamento que não se danifique com a chuva, ok? Mas é basicamente isso, todo fotógrafo experiente sabe que fotografar natureza em dias de chuva, seja durante a chuva ou depois, você vai ter fotos carregadas aqui de cores, naturalmente, sem ter que ir lá no Photoshop, por exemplo, no Lightroom, e aumentar a saturação, aumentar a vibração, a vibrância das cores, a natureza faz isso para você automaticamente. E eu vou dizer para você que um filtro polarizador em situações como hoje, é também muito, muito interessante. Quando tem o sol também, com certeza funciona, você vai ter a tonalidade do azul do céu mais viva, mais rica, e o verde mais saturado também, porém, em dias de chuva, isso é potencializado. Inclusive, o carro laranjado aqui, contrasta para caramba aqui com o verde. Nós estamos filmando com o celular aqui, agora não está nada polarizado, nem nada, mas a diferença das cores da linha do asfalto amarela, do verde ali, e do carro também, que é laranja. Enfim, tudo fica aqui turbinado naturalmente pela natureza, através aqui do poder, do mood e a chuva que um clima chuvoso vai criar para você. Então, basicamente, é isso. Eu já falei sobre isso no passado, porém, eu quis ressaltar mais uma vez hoje aqui, doando sangue, doando conforto, para tentar passar para você esse conhecimento que de volta vou repetir mais uma vez. todo fotógrafo experiente sabe e muitas vezes esconde de você. Então, que você curte fotografar natureza, paisagens, viagens, não fique triste, não fique aí desapontado quando chova, quando começar a chover, ao invés, pegue seu equipamento, se ele for compatível, aí é um mosquito circulando, se ele for compatível, aí, resiliente a climas como hoje, e saia para fotografar, ok? Dito isso, então, eu estou de fato, agora me molhando demais, está voltando o torozão, para fechar aqui, se você quer aprender mais de fotografia comigo, você sabe onde ir já, né? caradafoto.com.br Na verdade, calma lá, calma lá, eu trago novidades quentes para você aqui agora, eu quero que você conheça a minha nova e recém-lançada Academia de Fotografia Oficial aqui do Carada Foto, em AcademiaDeFotografia.com.br Este é o meu mais atual, o meu mais completo, poderoso, imersivo e também mais revelador treinamento de fotografia, e você pode conhecer tudo e participar agora mesmo em AcademiaDeFotografia.com.br Então, acesse o link e veja tudo já com os seus próprios olhos, que eu estou aqui dentro te esperando Então, beleza, agora é hora de voltar para o carro, voltar para Toronto, sair da chuva, porque até eu tenho limites, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você curtiu, me deixa aqui embaixo o seu joinha, por favor, e vamos que vamos, até o próximo vídeo, um forte abraço meu, abraço molhado, quer dar um abraço molhado aqui? Se cuida, boas fotos para você e até o próximo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho